Nossa, eu lembro que antigamente a galera começava os vídeos fazendo umas cenas sem sentido nenhum. Eu não sei por que a galera fazia isso. Mano, mas tá uma chuvinha aqui braba, hein? Falar pra vocês, né? E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ver junto com vocês alguns lances aqui de quando o Pepe perde a cabeça, velho. O que não é muito difícil, né? Porque... Vamos ser sinceros aqui. Eu acho que se fosse pra pegar um vídeo pra fazer todos os lances que o Pepe perde a cabeça mesmo, a gente teria um documentário de, sei lá, 10 horas da carreira do Pepe, tô brincando. O vídeo que a gente vai ver é do canal Árbitros de Futebol. Aparentemente tá muito bom o vídeo. Vamos ver, tem 7 minutos de vídeo e só momentos onde o Pepe fica pistola da vida, velho. Mas antes não esquece, me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. E também, se você puder e quiser, vire membro do canal, botãozinho azul aí do lado de inscrever-se. Qualquer das opções que você virar vai ajudar muito. Vou tentar criar um grupo da galera que é membro do canal pra gente trocar uma ideia melhorzinha, tá? E outra coisa, eu tinha gravado um vídeo ontem pra reagir na música do Peruca com o Fernando Daniel, mas a música, o vídeo foi bloqueado antes de eu postar, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês que eu já tô com uma fama de ser um pouco preguiçoso de gravar vídeo. Mas quando eu gravo também, os caras não deixam eu postar, não. Deixar o fonizão, não esquece de deixar o like aí se você curtiu o vídeo. E vamos lá. 3, 2, 1 e... Go! Link do vídeo vai estar na descrição, tá, rapaziada? Vocês dão uma força lá, o canal Arbitros de Futebol. Xê, é que ele já tava no porto aqui, hein? Agora pela seleção, vamos ver. Hum, chegaram forte no maluco do... Pai, o cara chegou forte no parceiro dele ali e falou... Ah, é, então toma, então, então toma. Assim, o Pepe, quando é do seu time, a galera ama. Quando é do time adversário, não curte muito não, né? Porque aí ele chega forte mesmo. Olha lá, ele no Real Madrid, né? Nossa, mas o bicho era um trator, hein, véi? Ainda mais contra o Barcelona. Olha o Daniel Opt, coitado. Vô, vô, olímpico ali, vô. Eu falei que teria um documentário, porque tem um monte de vídeo dele do Porto, véi. Que nem é tão antigo, assim, ele tá no Porto. Pelo menos até um momento só o amarelo, né? Ai, meteu a bica no cara, a caída. Ah, mas aí foi dois também, né? Eita, olha, juntou a Muvuca, olha isso. Contra a Roma? Olha, os caras chegam... Nossa, olha, véi, deu mó... Tá uma pega, véi. A Pepe levantando rapidinho pra não tomar uma bica ali na esferta. A Mictarian ficou brava, véi. Eita, contra o Brasil. Nossa, no Júlio Batista, hein, isso é antigo, hein? Olha. Pegou. Pepe tinha até cabelo ali, deve ser que tem uns 20 anos. Vou parar com isso. Oh, mas aí não pode, hein? Pepe e Otamendi ali... Tá um... Uau, o Pise não fez isso. Pise derrubou o Pepe, né? Será que vai ter... Será que vai descontar ou vai ficar por assim mesmo? O Brasil de novo. Vai ter volta dele. Ah, o Felipe Melo é brabo também, né? O Felipe Melo também adora uma treta, né? Nossa, ele pisou na mão. Na cara dura do Messi, que tá? Ué? No mesmo time? Ué? O cara é tão brabo que briga até com o próprio time. Calma, Pepe. Quem que é esse daí que chegou nele, ó? Oh, o menino João Félix. Pepe, cabelo. Que pistola, velho. Hum, o Messi chutou na torcida. Que isso? Saiu rindo. O Messi é muito esquisito. Pepe foi cobrar ele. Mostrou uma imagem do... Do Grêmio ali no meio. Olha lá, o Felipe Melo e ele de novo falando. Essa galera gosta de treitar. Se dois aí fizessem um compilado, ia ser... O Puyol, coitado. O Puyol era aqueles amigos que só ficava acalmando a briga, né? Nossa, eu lembro que não é. Depois ele vai chegar maior ali no Neymar. Que veio maior cobrando no Neymar. Olha lá, quer ver? E aí, parça. Por que você empurrou eu no meu goleiro? Não foi, Patrício? Olha lá, os dois de novo, mano. Nossa, ele pegou, hein? Esse jogo aí foi brabo, hein? Que eu não lembro desse partido aí, não. Nossa. Não pegou, mas você vê que o Pepe chega com a sola assim, né, velho? Cara, é... Então toma aí, né? Toma um tapa na cara e toma aqui, ó. Ué, você quer ficar aí chorando, meu parceiro? E ele falou isso. Eu lembro desse lado assim. Você vai ficar chorando, meu parceiro? Nossa, Pepe cabeluda esquisita. Você se acostuma com o cara careca, né? Parece lá... Olha lá, velho. De novo, ele chega com a sola. Cara, às vezes nem pega. Esse pegou, mas... Aí nem pega, mas só pela intenção ali. Levou uma massagem nas costas e caiu, ali, o Pepe. Tá bom, né? Ah, esse lance também lembra. Tadinho, Neymar. Tá bom assim aí. O que você tá fazendo, cara? Nossa, velho. Ele tira... É, pênalti, né? Ele puxou o goto, isso ali é bonito, né? Nossa, então toma. Deita aí um pouco, vai. Tá cansado em campo já. Que isso, velho. Como é que foi todo mundo caindo ali junto? Não tem de novo. Ah! Eu esqueci o nome dele. Não disse meia aí, eu esqueci, velho. Mas ele... Tava engasgado, aí o Pepe falou... Deixa eu tentar atirar aqui, né? Tava engasgado. Acho que ele tava com chiclete. Acontece, né? Nossa! Que isso, velho? Que isso? Aí eu... Nossa, mano. Mas foi muito descarado. Olha isso. É, eu acredito que o Pepe no auge... Se o auge do Pepe fosse hoje, com o VAR... Eu acho que o Pepe não jogaria muito a partidas, não. Agindo desse jeito aí. Acabou o vídeo. Caraca, mas esse último lance ali do Pepe ali, metendo a bica no cara caído, foi... Né? É assim, tem... Chegar forte é uma coisa. Aí ser desleal, eu acho que é outra. Eu já não acho muito legal. Chegar forte... Como eu falei no começo do vídeo. Pro time que o cara joga, aquele jogador que chega forte, é legal. Que nem o Corinthians tem o Fagner. O Fagner tem uma fama de chegar meio... Né? Agora... Ser desleal... Aí eu já não acho legal, não. Que nem esse último lance ali. Ele não chegou forte no cara ali. Só chutou o cara caído mesmo. O cara não tava com a bola, tava caído de costas. Ele só chutou. Aí eu já não acho muito legal, não. Né? Tem uns lances aí do Pepe que não me agradam muito, não. Mas... É um jogador que chega forte. É igual o Otamendi. É um jogador que chega forte. Apesar que eu acho que o Pepe... Até hoje, né? Eu não sei lá. Eu não gosto muito do Otamendi, rapaziada. O Pepe ainda, apesar de ser a mesma cara que tem que chegar forte... O Pepe é muito mais jogador pra mim, né? E a gente viu ali no meio... Cara, o Felipe Melo também, velho. É um jogador que até hoje... Quando ele tava no Palmeiras ali... Que nem eu falo... É assim... Eu não gosto do Felipe Melo. Porque... Também ele jogou uma boa parte no Palmeiras, né? É meio difícil eu gostar de um cara que passou lá. Porque a gente cria um... Sabe? Porque ser rival e tal. Mas respeito o cara. Tem uma carreira do caramba ali, né? E... Cara, se ele fosse dos... Assim, a galera não gosta muito dele, não. Mas se ele fosse do time da galera que fala que não gosta muito dele, ele... É, a galera ia curtir. Porque ele chegava forte. Tinha uma pilha de pitbull, sabe? Então... Essa galera que chega forte é legal pro time que ele tá jogando, né? E você viu que no meio ali do vídeo, os dois treta pra caramba. Eu nem lembro daquela partida de Portugal e Brasil. Deve ser antiga, né? Porque o Felipe Melo era jogador ali ainda. Jogava na seleção. Então deve ser antes de 2010. Agora, se é em 2010, eu não sei. Mas deve ser 2010 pra trás. Eu acho que até a Copa de 2010 o Felipe Melo foi. Depois não foi mais. Em 2014 já não tava. Então aquele jogo é de 2010 pra trás. Se não é no ano de 2010, é algum ano antes. Mas... Caraca, os dois se pegaram muito ali no jogo. Caraca. É, botar dois negros assim que gostam de, né? Dar racho mesmo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que o crédito do vídeo vai estar na descrição. É do canal Árbitros de Futebol, tá? Cara, vídeo sensacional. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos desse tipo. É... De algum jogador específico. Ou de lances específicos. Pra gente dar uma olhadinha aqui junto. Que eu acho muito da hora, velho. E o Pepe, eu já queria trazer um bom tempo. Só que eu nunca tive... Nunca parei pra gravar. Eu tava com essa ideia já faz um bom tempo. Mas nunca parei pra gravar aqui. E hoje, finalmente, né? Porque ontem eu gravei o vídeo e foi bloqueado. Eu falei, não. Preciso gravar outro, né? Preciso postar alguma coisa hoje. Aproveitar aquilo de folga. Não esquece, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo, rapaziada. E... Fui! Beijão!